Parti a alma em sete construções Em cada uma já os dois refrões Tudo para me dar a conhecer Tão vulnerável se me quiseres ver E o tempo leva ao medo por aí Cai a noite aqui A verdade vai soltar Não, 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 não Não vou ficar A minha tensão vai afinar Razão às vezes também falha Guardo a quem me dá mais do que nada Para sul eu vou quando a cabeça cai E o tempo traz verdade para mim Cai a noite aqui A verdade vai soltar Não, 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 não vou ficar Cai a noite aqui A verdade vai soltar Não, 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 não A mulher não vou ficar A verdade vai soltar A verdade vai soltar Não, 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 não Tchau, tchau.